Será que eu tô subestimando essa aba aqui do evento, mano? Será que essa aba aqui, ela pode nos trazer alguns prêmios legais? Porque, de verdade, eu vi aqui em comentários, eu vi também dos grupos de watts que eu tenho lá, né? No caso, o grupo de membros, prêmios muito legais aqui, inclusive cartinha 101. Hoje eu vou tentar aqui, vamos ver a sorte, se tá comigo nesse packzinho aqui, né, rapaziada? E, claro, também, a gente vai abrir vários outros packs ali durante o jogo e jogar uma partida com o nosso timinho aqui, que nosso timinho free tá top, mano, vem comigo. Bom, antes disso, a gente vai aqui resgatar nosso 100zinho aqui, né, cara? Vamos pegar nosso 100 aqui, a continha free que vocês conhecem aí. Ela também tem sorte às vezes, cara. Hoje vamos ver se ela tá boa, né? Antes de tudo, rapaziada, a gente pra receber tudo aqui, ó, vamos receber aqui o nosso primeiro prêmio, tá? Vamos ver se a gente ganha alguma coisa legal já. Ponto de dinastia 200, então a gente vai conseguir abrir bastante pacote lá. Vamos ver, 100 mil coins, 200 pontos, vem um Depay 91 e nada demais, né? Pra fazer aqui, faça treino 10 vezes, é simples. Vou pegar a carta do Ronaldo aqui, por exemplo, e vou tá fazendo treino aqui 10 vezes nele, né? Duas e agora até o 10, né? Pensa muito simples também, bem como também aumentar a classificação de um atleta, né, cara? Se você não quiser gastar masquerando e nem do deck, é muito simples também, né, rapaziada? É muito fácil mesmo. A gente pode pegar uma cartinha repetida que a gente tem aqui, olhar os detalhes dela. Não tem repetida, vai lá em transferências e tenta comprar uma carta dele igual, tá? Se você não quer gastar com o do deck. No meu caso aqui, eu vou usar esse daqui mesmo, é um 8-4. Não é recomendado, mas você pode usar aí uma cartinha bronze. Só tô citando como exemplo aqui, entendeu? Beleza, subi a classificação dessa fera aí, então. Agora já consegui concluir tudo aqui, rapaziada. Então eu vou conseguir pegar bastante pack daquele nosso pacotinho lá antes de também tentar sorte na loja lá, né? Porque eu tenho agora 4 mil e poucas joias. A gente vai tentar sorte lá e vai conseguir mais reforços pro time aí, quem sabe, né? 500 pontos aqui, muito simples, né? Aqui no passe também a gente vai ver o que a gente consegue já, ó. Ó, deu bastante coisa aqui, mano, ó. Vamos ver o que dá aqui no passe. Já dá um masquera aí de free, né, mano? Gratizão. Dinastias, ó, 300 joias, 70 mil, mais um masquerano. Beleza, suavão então, né? Jogando free, galera. Jogando free na sussa, né? Tranquilidade. Aí sim, né, cara? Ó, então assim, 500 pontinhos a gente tem pra abrir aqui, rapaziada. Vamos ver se vai dar bom, quais as recompensas que eu vou conseguir. Porque ontem na conta principal eu não fiz isso aqui, cara. Então a galera ganhou coisa boa que eu acabei não fazendo. Hoje eu vou fazer aqui, cara. Vamos abrir o primeiro. Vira o bloco para ganhar recompensas. Será que vem coisa boa aí na sua tela chegando? Quem veio? Pacote das dinastias, 200 mil coins. Cara, deixa no comentário aí se você ganhou alguma coisinha legal aí também. Até pra rapaziada, pra não saber, pra justamente saber se vale a pena. Porque vai que eu não ganho nada bom aqui. Pelo menos eu sei que vocês ganharam então, tá? Olha aí na sua tela chegando mais um. Nada, né? 300 joias, beleza. Por enquanto estamos fracos. Devagar, por enquanto. Vamos ver. Olha aí na sua tela. Ou deixa aí, pô, cabeça. Eu ganhei tal carta naquele quadradinho ali, cara. Entendeu? Deixa aí. Porque realmente às vezes não é igual, né? A maioria das vezes não. Mas vai que seja, né? E aí? Pacote das dinastias na sua tela. Olha lá. 8, 7, rapaz. Veio umas cartinhas aí. Beleza. Galera, deixa o like aí. Te inscreve no canal Cabeça FC pra nós tentar chegar em 200 mil inscritos, né, mano? E outra coisa, se você compra FC Points ou Gift Card, vem com a Rei dos Coins aí que tá no comentário fixado. Vai comprar o teu passe? Pega com a Rei dos Coins aí. O link tá no comentário fixado. No Pix, no cartão, como você achar melhor. Beleza? Vamos ver mais um aqui. Na sua tela, 300 joias. Beleza? Só coisinha comum por enquanto. Mais joias até eu gosto de ganhar. Vê quem mais aqui. Olha lá. 200 mil coins. Mais um na sua tela. É um evento secundário, né, mano? Como a gente falou já. 300 joias. Deu quase mil joias, né, pô? Secundário. Semana que vem, vem o Retro Stars. Aí é pra ser o evento principal, né? Tomara que seja bom. Veio mais uma carinha aí. Deu mais coins agora de novo, né? Porque já contabilizou lá em cima. Eu já vi 200 coins. E vamos pro último aqui, cara. Nem uma cartinha top, né, mano? Infelizmente, nem uma cartinha da hora. É. Olha aí, ó. É. Não veio nada bom, né, mano? Veio dois desse pack aqui que é pra ser carta boa e não veio. E aqui a gente tem mais uma recompensa já, ó. Jogador 30, jogador básico. Aqui é 1 milhão e 500 mil coins. E aqui é possível a gente tentar, ó. Aqui é o 9 e 6 mais, entendeu? Aqui é possibilidades. Aqui o masquerano. Aqui mil joias e tudo mais. Aqui, como eu falei, recompensa aqui não achei legal, mas, cara, tem algumas coisinhas boas aqui, de verdade. Algumas coisinhas são legais aqui desse evento. Não é tão fraco assim a recompensa. Poderia ser melhor. Tem dois masqueranos por semana. Poderia ser dois, dois. No caso, quatro pelo menos, né? Tá na hora já. Evento simples e com nada demais por enquanto pra mim. Vamos resgatar todos os prêmios que eu tenho aqui. Olha aqui, ó. Aqui também tem mais coisa pra pegar, mano. Vamos pegar tudo. Tem o 94 aqui. Vamos ver se vai dar bom nesse 94. Deu telão na sua tela. Deu Tots. 94. Inglês. Lateral direito, ó. Do Arsenal. White, 94. Negociável. Pô, ser negociável vale a pena, hein? Vamos ver. Ó, 10 milhões, cara. 10 milhões pra conta, hein? O negociável é um lateral bom também, né, manos? É uma boa dica aí pra quem tá começando a jogar. O White sempre tem cartinha boa, tá? Beleza. Ganhamos 10 milhões aí, pelo menos. Vamos colocar a venda já aqui. 10 milhãozinho, né, cara? Esse aqui vale a pena vender logo. Vamos botar por 11 ali, que a galera vai comprar certamente. O time aqui eu não pretendo tá mexendo ainda, cara. Meu time tá bem bom mesmo. O que que eu... Olha só. Vem comigo. Meu time tá assim, né? Vocês tão vendo. Provavelmente, cara, você já teve a live aqui. E a gente não chegou no FC Champions aqui ainda. Mas a live vai ser sobre chegar no FC Champions com esse timinho. Tá? E eu tava vendo uma pegada bem boa aqui, ó. Bem possível que eu já tenha pego, tá? Não vamos se vangloriar antes da hora. Mas é possível sim, tá? Que eu já tenha pego aí o FC Champions nessa continha também. Que é a minha meta pra essa temporada nessa conta. Na principal eu já peguei o FC Champions 2 lá. E no DDA eu vou tentar ainda pegar o FC Champions normal, tá? E o Manager também. Vamos ver então se eu tenho sorte grande aqui no pack de 3 mil joias. De forma free. Na sua tela chegando. Tem cartinha boa. Cara, qualquer carta dessa aqui eu usaria, tá? O Rivaldo usaria de meia. O ABD Pelé também usaria o Schlotterback na zaga. Cairia muito bem. Mendy cairia bem também. Milinkovic Savic muito brabo que eu tirei na conta principal ontem. Dá uma olhada no vídeo de ontem já. Vamos ver aqui então. Sem mais enrolação. 3 mil joias na sua tela chegando. Pra fazer a boa. 100 mil moedas. E lá vem ele. Rivaldo chegando. Vem comigo. Olha lá, dinastias. Vem com o Rivaldão. Olha aí, deu icon mesmo, hein? Ih, deu o ABD, mano. Deu o ABD Pelé, rapaziada. Ah não, não. Veio o antigo, né, cara? Pelo amor de Deus. Rapaziada, vem o ABD Pelé, mano. O ABD Pelé 101, caraca, mano. Aí sim, mano. Caraca, mano. Veio bom demais, mano, na continha. Será que tá liberado agora as cartas boas, mano? E na principal ontem eu também tirei carta boa aí. E você tirou? Deixa aí pra mim nos comentários aí. Deixa pro cabeça aí. Cabeça, eu tirei essa carta top. Essa carta não gostei. Olha aí, mano. O ABD Pelé, rapaz. Eu posso vender o Pelé original e ficar com o do Paraguai aqui, né? É, é. Do Paraguai entre aspas, né? Porque é uma carta muito top, né? Olha aí, rapaziada. Mas o meu Pelé é bom, hein? Problema que tem que ter masquerando pra upar, né? Mas se a gente dá um jeito, né, mano? Cartinha top. Valeu, rapaziada. Valeu demais. 101 AB de Pelé. Então chegou na nossa conta. Olha aí o time como tá, mano. Então assim, cara. Meu Pelé aqui é muito bom mesmo, cara. Pelé é verdadeiro, vamos dizer assim, né? Eu posso trocar ele aqui. Claro, posso tá trocando. Vamos ver se eu tenho alguns masquerando aqui já. Tem só dois masquerando. Cara, vou vender o Pelé, mano. Esse Pelé é brabo, hein? Tá encaixado no time, rapaziada. Mas eu vou trocar assim até pra testar a carta e tal, né? Vou colocar o AB de Pelé no roxo. Vou transferir o treino primeiro do Pelé aqui. Primeiramente tem que upar, né? O AB de. Vamos fazer isso então. Pô, manos. Não queria, não era a intenção vender, mas tudo bem, né? Já que veio, vamos fazer a boa e vamos fazer as coins com o Pelé, entendeu? A gente vai ficar com mais moeda ali no time. Transferência de treino, mas antes disso tem que upar o AB de, cara. Aqui, ó. Ganhamos, né? Pô, ganhamos. Valeu. Subida de classificação. Vamos usar um masquerando primeiro. Valeu a pena demais. Demais a conta. Tá aí a AB de Pelé então. No verdinho. É boa carta, de verdade, mano. Já usei as versões das cartas dele. Ele era muito top. É canhoto e tal. Tem um fôlego bacana. 4D finta, né? Uma cartinha 101 também, né, rapaziada? Dá pra upar mais sem medo, assim, porque vai... Enfim. Ó, a gente pode upar aqui controle, condição e agilidade. O drible, né? Passes. Finalização, força. É, vou upar aqui drible, tá, manos? Vou upar drible. Qualquer coisa podemos mudar depois. Agora a gente pega o Pelé aqui, cara, que é 97, né? A cartinha do Pelé. E não por Ger, cara. Porque aqui eu não tô focado em Ger nessa conta. Mas já vamos aproveitar, né? Pra fazer as coins e aproveitar as coins do Pelé, né, mano? Beleza. Vamos usar aqui o treino já do Pelé no ABD. Depois a gente vai upar mais essa carta aqui, cara. Ó. Ah, o Pelé tava bem demais. A carta do Pelé é absurda, né, rapaziada? Dispensa comentários a carta aqui dele. Mas é coins, né, rapaziada? É coins e daí não tem como, né? É coins e também não vão ficar com uma carta ruim no time. Bem pelo contrário. Vamos vender o Edson aqui, né, mano? 80 milhões, tá doido? Vale bem demais. Nosso time tá 102, tá, rapaziada? Se eu fosse contar o Ger, agora com a BD é capaz de cair aqui um. Porque ele tá no azul, né? Não, não caiu. Não caiu, não. Mas eu não tô jogando com o time 102. É só pra ter ali o time do Ger 102. Eu jogo com outro time mesmo. Ó o Pelézão aqui. Vamos colocar pelo maior preço. Não temos pressa. 86 aqui, mano. 86 milhões tá bom, né? A gente fica com quase 80. Aqui já vendeu essa fera. Ó, já vendeu o White. E agora vendendo o Pelézão aqui, a gente vai pra 170 milhões de novo, cara. Então é uma ideia aqui juntar moedas agora no time. O Ramírez que eu comprei subiu o valor. Eu vou tentar fazer a troca de masqueranos aqui pra ver se eu consigo colocar no roxo a BD. Ó, tem umas cartinhas 90 aqui, mano. Vai ajudar, ó. Caraca, mas vai faltar um, hein? Será que eu ponho esse gulitão aqui? Esse gulitão me ajuda. Vamos... Ah, marcando também não, hein? Eu vou comprar, mano. Vou comprar ali. Então vamos se apegar nas mixarias, né, mano? Vamos comprar umas cartinhas 90 ali. Vamos trocar aqui um primeiro e vamos botar o ABD no roxo. Ó, aqui a gente tem um 90 já. Ah, mas esse marcando aqui tá... Ah, vai de base. Posso usar nas trocas ele, né? Comprar aqui quatro. Beleza. Quatro cartinhas 90 pro time pra nós fazer a nossa troca lá. Pra colocar o ABD no roxo. Poderia ter usado o deck ali também pra ajudar um pouco? Poderia, tá, rapaziada? Ah, o Pão 8.9 pro 90 também dá. 8.8 pro 8.9 pra aumentar a média. Dá também, né? Tá aí firmeza, mano. Tá aí então masquerando mais um pra nós. Nós vamos fazer essa troca aqui também. Vai que deu uma cagada aqui, né? Nada. Meu prorrogação aqui tá fechado. De momento não tem. Eu podia fazer esse de 6 mil, mas eu não tenho recursos ainda, né? E vendeu o Pelé, cara. Vendeu o Pelezão. 77 ali, ó. Vamos pra 155 milhões na continha free. Eu acho que tá sendo muito legal de gerir essa conta aqui, mano. Do jeito que ela tá indo, né? Vamos upar aqui o ABD Pelé pro roxo. Subida de classificação. E tivemos sorte nessa conta. Isso que é o melhor. Eu já ganhei o Johan Cruyff nela aqui. O Ronaldo 98 eu consegui no evento também. Então a gente tá conseguindo fazer boas coisas aqui, mano. Ó. Agora ganhou uma B de Pelé ainda. Fica ME e SA a cartinha dele. Upado ali também, né? Vamos fazer a boa aqui no treino. Vamos ver quanto eu consigo colocar ele aqui, mano. Eu acho que aqui tá bom. No 16 pelo menos já ajuda, ó. Vai ficar uma cartinha da hora, hein? Olha aí a carta da lenda, ó. Ficou top, mano. Isso é louco. Ficou bom demais. Condução, controle e agilidade. A gente ganhou bastante ali características legais até, né? Mudança de direção, armador. Beleza. Vamos testar então aqui o ABD. E como a gente joga nessa formação aqui, rapaziada, vamos ver se ele tá bom. O ataque tá bacana de novo, ó. Pelé saiu pelas coins. Vamos ver em game se tá representando aqui o ABD Pelé, se ele já sai fazendo aquele golaço dele. Vamos ver. E eu esqueci um pack aqui, rapaziada. Vamos resgatar esse pack inicial aqui, mano. Eu ia abrir no vídeo e não consegui. Não lembrei. Olha aí. Pacote padrão. Veio o BAJO, ó. BAJO 91. Poderia nem ter gasto ali as coins, né? Mas tá bom. Beleza. Já fica guardado pra próxima. Liberou mais joias aqui pra nós. Fechou então, mano. Fiquei três dias sem entrar na conta, cara. E ganhei o ABD Pelé, mano. Olha aí. Que top, hein? E como eu falei pra vocês, na live talvez eu já tenha pego UFC Champions aqui, tá? Porque esse vídeo eu tô gravando antes da live. 18 vitórias em 31 partidas. Tá até bacana, né? Vamos jogar aí contra o Trindade. Tá com menos Copas, né? Temos que vencer. Então, se perder, perde muita Copa daí, mano. Será que bugou a partida, mano? Olha, o nosso time. O time tá bom, cara. O time tá bonzinho. O time dele tá bacana também. Tá razoável. Tem umas cartas boas aí. Bora, time. Vamos pra dentro. Por ela. Amis. Bora. Vai, Zambrota. Toca no ABD que ele quer resolver hoje. Já deu aquele passe de cria. Já deu um passe ali. Beleza. Passezinho bom. Firme. O Pelé tava bem ambientado aqui, hein? O Pelé tava em casa. A ver se o ABD vai ser tão bom quanto. Parceiro, bem-vindo, hein? Boa. Boa, goleiro. Saímos ali com o goleiro, senão ia dar ruim, né? Isso aí, Aderson. Já larga. O ABD quer correr aqui, ó. Quer jogar. Quer jogo. Driblador, hein, mano? Tem agilidade, né, mano? A habilidade. Isso é fato. A cartinha dele que eu usava era muito boa, cara. O Serão tá bem, cara. Joga bem o cara, hein? Ah, queria a passagem dele ali. Ele passou, mas não foi muito ruim o passe também, né? Caraca, sobrou de novo pra ele, mano. Consegui marcar ali, né? O parceirinho joga bem, hein? Trindade tá fiado, hein? Falta, falta. Por ela batendo. Olha lá, mano. Quase surpreendeu o goleiro, hein? Ué? Não pegou no goleiro? Não sei que tinha sido defesa. Foi na trava, então. Cara, tem que botar o Rodri aqui. Eu tenho o Rodri também em volante lá, 9x7, né? É uma boa opção. É até... Talvez até melhor que o Ramirez, vamos dizer assim, né? Alguns podem contestar, mas o Rodri é... Era a faixa aqui nesse time, né? Capitão. Ah, meteu apelações, né? Tá bom. Não fez. Não fez. Falando, o jogo tá pegadinho, mano. O Ronaldo saiu já. Cansou. Essa corridinha ali foi demais pra ele. Esse é o Ronaldo do tempo do Corinthians. Jogava muito ainda, mas já tava daquele jeito, né? Isso aí. Dá falta pra nós. Abedir Pelé na estreia. Capitão. Pegou a faixa, né? Jair 101. Pegou a faixa e já meteu o Bucha na estreia, mano. Pô, eu vi que ele ia botar o cara ali e eu bati mais forte a falta. Não bati tão colocado, entendeu? Não deu tempo pra lenda, hein? Abedir Pelé já chegou com a faixa de capitão, fazendo gol. Quer mais o quê? Com a 9, hein? Virou a 9 do fenômeno. E faixa, meu pai, hein? Que moral, Abedir. Isso. Bem, Ramírez. É isso que a gente quer. Ai, 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 meu amigo. Bem, Van Dijk. Bem. Ó, B de Pelé. Isso. Achou o passe. Capaz, né, mano? Capaz que o Van Dijk vai correr mais que o Cruyff, mas tá bom. Vai cruzar de novo, hein? Olha lá. Olha lá meu goleiro, mano. Meu goleiro cagou lá, mano, hein? Me cansou, Abedir. Olha lá o Cruyff tentou mais uma. Trocou três no finzinho ali, vamos ver. Mais uma subida. Ah, não era pra sobrar espaço pra ele, mano. Bem, Raik, cansado ganhamos. Vitória difícil, né? Uma vitória difícil, né? Suada aqui. Não foi um jogo fácil. Realmente, o parceiro deu dificuldades. Mas a gente contou com a estrela de Abedir Pelé aqui no início, né? Da sua carreira no time cabeça FC. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o teu like. Te inscreve porque quem tá junto tá junto e quem não tá junto também tá.